Acho que estamos numa época em que o país não pode ser avaliado apenas pelos números, tem que ser avaliado pela situação em que nós estamos. Qualquer um de vocês sabe que a situação é muito complexa. E é complexa não só ao nosso nível, como ao nível da Europa. Nós estamos a ver o que aconteceu há meios e dias na Holanda. E, portanto, não podemos desprezar os sinais que nos são dados. E os sinais que nos são dados é que não estamos em tempos de radicalismos, mas estamos em tempos de moderação, porque é da moderação que pode vir a colaboração de todos e aquilo que é necessário para desenvolver este país. Nada é decisivo para o PSD, nem o PSD algum dia pode ser eliminado ou melhorado, seja o que for. Tem a sua identidade própria, tem a sua história, tem o seu futuro e nunca poderá ser posto em causa apenas por uma eleição. O que vai acontecer, o resultado das eleições, é aquilo que os portugueses e os eleitores decidirem. O futuro e a vida do PSD não se altera em resultado de umas únicas eleições. Portanto, se as pessoas entenderem que as suas opções são outras, eu digo apenas olhem para o que se está a passar à roda do mundo e vejam-se a isto que querem. E não tem a... E não tem a... E não tem a... E não tem a...